Quando está na direção do carro, o motorista deve sempre agir com delicadeza. A começar do próprio volante, nada de golpes violentos sob risco de perder até o controle do carro. Mas tem uma exceção, a alavanca do freio de estacionamento. Não estou me referindo aos freios elétricos, é claro, mas aos manuais. E por que a exceção? Porque ao estacionar, os componentes do freio estão aquecidos e dilatados. Puxando de leve a alavanca, a pressão exercida sobre pastilhas e lonas é suficiente para travar o carro. Porém, depois de algum tempo, eles se esfriam e voltam às suas dimensões originais. É essa explicação de por que tantos motoristas deixaram o seu carro freado numa ladeira e, minutos depois, ele despencou sozinho o morro abaixo. Então, ao estacionar numa ladeira, puxe com força o freio de mão, além de deixar o câmbio engrenado, no caso do manual ou em parking, se for automático.